Muito boa tarde, ou seria boa noite, meus amigos, os nossos deputados são uma graça. Agora são as deputadas que são engraçadas. Elas acabam de receber autorização para pagar as passagens dos seus filhos que moram nas suas respectivas bases eleitorais, ou seja, nos seus estados, para visitá-las lá em Brasília. Só que, meus amigos, quem vai pagar a conta é o Congresso Nacional. Assim é bom, não é não? Você quer viajar para qualquer canto, você tem que comprar fiado, comprar parcelado, comprar, economizar, mas a deputada, além de viajar de graça, ela vai poder pagar as passagens dos seus rebentos para matar as saudades e suprir suas carências em Brasília. Tenha paciência. Você sabe quanto ganha um deputado federal? Só o vencimento básico é 40 e poucos mil reais. Fora os penduricalhos, juntando tudo, dá mais de 150. Pois eles ainda precisam que o governo, que a nação, que nós, brasileiros, financiemos a passagem aérea dos meninos das deputadas para matar as saudades delas lá em Brasília. Durma com uma soada dessa.